Quando acabou Danúbio 2 Atlético, o último jogo do Atlético antes da paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, a maioria dos torcedores do Atlético vieram aqui no canal e repetiam quase que de maneira unisonora. O Atlético não sabe jogar contra times que vêm fechados. O Atlético não sabe jogar contra defesas de 5 com linha de 6. O Atlético tem dificuldade de encarar retranca. E logo depois o técnico Kuka repetiu basicamente o mesmo discurso na coletiva. Que o Atlético teve muita dificuldade de furar a consistência defensiva do Danúbio, o que deu oportunidade para os contra-ataques do Danúbio, o que deu oportunidade para o Danúbio encontrar erros defensivos do Atlético e ganhar o jogo. No final das contas, acho que nem o torcedor do Atlético, nem o técnico Kuka estão errados. O Atlético realmente teve muita dificuldade, apesar das chances criadas contra a equipe do Danúbio. É importante lembrar que o Atlético poderia ter saído na frente com três grandes oportunidades no jogo contra o Danúbio na primeira etapa. Na segunda etapa, realmente, o time se desorganizou. E tem algo em comum em pelo menos duas dessas três principais chances. A participação do melhor jogador do Atlético na temporada, ou um dos melhores, porque o Fernandinho é indiscutível. O Sr. Bruno Zappelli. O Sr. Bruno Zappelli foi quem bateu, escantei, Kaique Rocha desviou, mas treino e perde gol. E outro momento que o Atlético leva muito perigo contra o Danúbio foi uma chance que o próprio Bruno Zappelli perde depois de um cruzamento. O sentimento que eu tenho é que o Bruno Zappelli, hoje, é o principal antídoto para o Atlético jogar contra uma defesa fechada. O Bruno Zappelli, hoje, é a principal solução quando o Atlético for enfrentar retrancas. E eu vou tentar explicar porquê nesse vídeo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que, a partir de quatro horas, a gente vai estar fazendo a live de Atlético e Esportivo Ameliano pela última rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Então, o que eu posso dizer para vocês? Se inscrevam na KTO, se cadastrem na KTO, né? Se inscrevam no canal, se cadastrem na KTO. Seguinte, rapaziada, eu não vou aqui encher vocês de números, porque quando você traz os números de Bruno Zappelli, eu acho que a discussão, ela fica muito óbvia, ela fica inevitável e eu preciso trocar uma ideia com vocês para a gente ter tempo de vídeo. Então, eu quero falar sobre a campanha do Atlético na Copa Sul-Americana, que é uma campanha baseada em talento de Bruno Zappelli. No primeiro jogo da disputa, dessa primeira fase, a gente sai para jogar contra o Esportivo Ameliano no Paraguai. O que acontece? Quatro participações em gol de Bruno Zappelli. Um gol, uma assistência e duas pré-assistências. Uma das principais atuações individuais que o Atlético tem na temporada, uma atuação quase que perfeita, assim, muito do funcionamento do Atlético passando pelo Bruno Zappelli. E, obviamente, também, com esses números, é inegável que as principais chances também passaram pelo Bruno Zappelli. Aí você vai para o segundo jogo da campanha, que é a goleada contra o Raio Zulliano, que, se eu não me engano, foi naquele momento que o Bruno Zappelli estava com aquela caganeira. Então, acaba nem jogando ou jogando poucos minutos. Aí a gente sai para jogar contra o Danube. E o que acontece quando a gente sai para jogar contra o Danube? Jogo difícil, jogo pegado. Jogo que a gente ganha por 1x0, a vitória mais magra dessa primeira fase. Quem dá assistência? Quem gera o escanteio, cobra o escanteio que dá assistência. Bruno Zappelli, novamente, sendo, assim, o principal jogador em um jogo que o Atlético produz muito pouco. Beleza? Dois jogos que passaram pelo Bruno Zappelli a vitória do Atlético. Terceiro jogo, não dá para dizer que passou totalmente por Bruno Zappelli, mas a vitória contra o Raio Zulliano fora de casa, belíssima assistência do Bruno Zappelli para o gol de Gonzalo Maestriani. Aí, no jogo contra o Danube dentro de casa, as principais chances do Atlético passam pelo pé de Bruno Zappelli. Quem quer discutir com o fato mais óbvio do Atlético que jogando contra uma defesa fechada? O Atlético tem duas peças que tem mais capacidade de quebrar a partir do talento, a partir do passe, a partir do improviso, a partir do pensar à frente, que é o Fernandinho e que é o Bruno Zappelli, essas duas peças do Atlético. Acho que ainda não está entendendo o que é esse time do Atlético. Acho que ainda não está entendendo o quão relevante é a presença do Bruno Zappelli nesse time do Atlético. Mas beleza, eu acho que se você ainda não entendeu, é só ver o histórico na competição. Volto a dizer, para mim, o Atlético só faz uma primeira fase tão tranquila porque tem um Bruno Zappelli desempenhando em um nível muito alto. E não basta ser um jogador que lidera estatísticas no Campeonato Brasileiro, que liderou estatísticas no Campeonato Paranaense, entre os melhores das competições. O Bruno Zappelli faz uma Copa Sul-Americana onde ele bota, em muitos momentos, a responsabilidade de baixo do braço para resolver. Hoje, contra o Esportivo Ameliano, uma perspectiva de novamente a gente encarar um bloco baixo. E me vem na cabeça um jogo que ninguém viu. Mas um jogo que teve uma declaração muito interessante, que foi Atlético 6, 15 de Piracicaba 1. Três participações em gol do Bruno Zappelli, dois gols, uma bela assistência de letra. Mas, Thiago, se ninguém viu o jogo, por que você está falando sobre esse jogo? Porque foi um jogo que teve uma declaração depois que foi muito importante, que foi quando o Bruno Zappelli falou que está se cobrando pesar mais na área, está se cobrando participar mais desse jogo ofensivo, está se cobrando ser mais efetivo. E é exatamente isso que a gente precisa do Bruno Zappelli. E não dá para dizer que um meia que tem uma participação em gol a cada dois jogos na temporada não vem sendo efetivo. Não dá para dizer que um meia que foi importante em tantos momentos na temporada não é uma peça fundamental para a construção ofensiva do Atlético. Mas é um jogador ambicioso o suficiente, que sabe que veio para o Atlético para ser uma versão cada vez melhor dele como atleta. Um jogador que poderia ter ido para o futebol europeu, mas escolhe vir para o Atlético para ser lapidado, para ser desenvolvido. Essa versão cada vez melhor do que o Bruno Zappelli se cobra, eu também quero ouvir. E acho que o Atlético precisa vir. Acho que o funcionamento de Canóbio precisa de Bruno Zappelli. Acho que o funcionamento de Cuejo precisa de Bruno Zappelli. O funcionamento de Pablo precisa de Bruno Zappelli, de Esquivel, de Eric, de Léo Godói. O Bruno Zappelli nesse jogo contra a equipe do Esportivo Ameliano vai ser a peça central. E é uma peça central, principalmente quando não tem o Fernandinho. Vai cair mais responsabilidade sobre o ombro dele e é um jogo para botar realmente debaixo do braço e mostrar para o torcedor. Teve um comentário muito interessante que fizeram. Foi até o Neto do Cicupira que fez num post meu no Twitter que foi Se o Bruno Zappelli competisse um pouco mais, ele seria um dos melhores camisas 10 do Brasil. Chega disso. Chega. Já vamos botar o Bruno Zappelli na prateleira ali que ele merece. E qual é a prateleira que o Bruno Zappelli merece? O Bruno Zappelli já é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. Um dos mais criativos. Um dos mais talentosos. Então a gente conta com uma peça que hoje faz completamente a diferença em prol do Atlético. E jogando contra uma defesa fechada que foi um problema contra a equipe do Danube. A gente confia para que o Bruno Zappelli faça melhor do que ele fez contra o Danube. Porque se ele já criou situações contra o Danube, contra o Esportivo Ameliano, que é um jogo que a gente espera que o Atlético coletivamente vá melhor. E que o próprio Bruno Zappelli está nesse processo de cobrança para entregar cada vez mais. A gente veja uma atuação ainda mais consistente do nosso camisa 10. Beleza? Tamo junto a nós. Espero vocês daqui a pouquinho na live. Desligando por aqui. Após ter na KTO. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.